Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital, juntamente com o grupo de fprojeto.com.br E galera, estamos de volta com o Promob pra fazer aqui mais um projeto de guarda-roupa bacana aqui pra vocês aprenderem um pouco mais sobre como funciona o programa, tá bom? E caso você não tenha um programa pra usar na sua casa e queira projetar e começar a trabalhar na área de projeto de imóveis, tá? Tem no link da descrição o link pra você fazer o download deste programa, que é muito bom, o download dele original, tá bom? E caso você queira aprender também, tem um curso completo aí também no link da descrição pra você fazer o curso e aprender a usar esta ferramenta. Então já faz o download do curso, já faz o download também do programa, beleza? Bom, vamos lá galera, vamos desenhar aqui um guarda-roupa, tá? Então eu entrei lá em dormitórios, tá? Eu tava aqui em cozinhas, né? E entrei aqui em dormitórios, tá bom? Vou entrar aqui em armários, né? E já vou pegar aqui esse armário padrão aqui. A gente vai fazer umas edições internas neles, tá? Vamos só colocando os módulos aqui e deixando eles internos, tá? E depois eu vou pegar esse aqui, que é o gaveteiro, o armário com gaveta, na verdade, né? Vamos colocar ele aqui, ó. Se você observar, ele tá um pouco acima, então a gente já abaixa e alinha ele aqui, né? E vamos pegar esses dois elementos aqui e já definir eles para a nossa, para o que a gente quer. Bom, agora se vocês forem reparar aqui, a gente vai abrir ele aqui, ó. E vai ver que ainda não tem as configurações internas, ainda não tem as divisórias do jeito que a gente quer. É, obviamente que a gente quer que eles fiquem, né? É, de acordo com o que o cliente, o nosso cliente quer. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai pegar aqui, ó. Vai vir em editar armário, né? Então a gente vai abrir aqui o editor de armário, né? E aqui a gente tem toda a parte interna do armário, mais as portas, né? E aqui gaveta. Bom, aqui no meio eu vou colocar um cabideiro, tá? Então eu vou vir em internos aqui, né? E vou pegar aqui, ó, o cabideiro, ó. E vou colocar aqui, ó. Tá? Já vou colocar outro do lado aqui também, né? Obviamente que eu tenho que dar um clique nele. Vou dar um sim, que ele vai pedir para mudar o elemento, né? Que eu estou fazendo a edição. E aí eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Vou colocar ele nessa altura aqui, depois eu venho configurando ele manualmente. Vamos dar um sim aqui. E vamos colocar os elementos de cabide aqui, tá bom? Ele já colocou, né? E agora vamos colocar aqui as medidas, né? Do cabideiro aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, né? Ele está me dizendo que está com 12, eu vou pôr com 18, né? Esse daqui também, né? Eu vou pôr com 18 também. Vamos dar um clique nele aqui. Cadê? Eu estou em internos, né? Vamos ver se ele vai... Precisa que ele clique. Entra aqui para a gente fazer a modificação. Por algum motivo ele não habilitou. Vamos lá. Estrutura. Internos. Pronto. Agora ele foi. Tem que fazer essas mudanças. Vamos colocar ele com 18. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vamos dar um sim. Ele já vai entrar aqui. Eu vou ter que mudar aqui de novo, né? Para ele habilitar ali a aba de edição. E vou pôr 18. Beleza. Agora eu preciso, obviamente, que esse cabideiro, ele entre aqui nessa... Tem uma base aqui, né? Para a gente pôr ele aqui. Então, a gente vai pôr aqui, ó. Divisões. Tá? Horizontal. E a gente vai pegar essa divisão aqui. Tá? Sem recuo. Que aí nós vamos colocar ela aqui de acordo com a altura, tá? Obviamente que essa aqui eu vou ter que colocar duas, né? Porque vai ter esses dois espaços aqui para esse espaço não ficar perdido. Vamos dar um clique interno aqui. Vamos dar um sim no outro, né? Vamos pegar a divisão horizontal sem recuo, né? E vamos colocar ele mais ou menos aqui. Aqui. E esse aqui. Beleza. Ele ficou aqui na mesma altura. Então, aqui praticamente o nosso projeto já está pronto, né? Temos uma divisão aqui do maleiro, a divisão do meio aqui do nosso projeto e a divisão interna do mesmo, tá? Vamos dar um aplicar e vamos dar um ok. Ele vai voltar para lá. Agora, se você olhar aqui dentro dos ambientes, ó. Já tem lá um cabideiro. Já tem aqui, né? As divisões que a gente precisa, ó. Então, já ficou bem simples para a gente aí esse imóvel pronto. Tá bom, galera? É isso aí, pessoal. Era isso que eu queria mostrar aqui no Promob, tá? É um desenho de imóveis. Lembrando que esse projeto pode ser totalmente feito o trabalho de plano de corte, feito todo o trabalho de orçamento de materiais, lista de compras de materiais, entre outras coisas, tá? Só para lembrar vocês aí, né? No link da descrição vai estar o programa para você baixar e o curso completo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!